bom dia minha gente no vídeo de hoje hoje eu vou mostrar pra vocês a minha comunidade aqui é no assentamento gujaú município de cortez eu vou mostrar pra vocês aqui o colégio a igreja muitas coisas aqui hoje eu vou mostrar pra vocês vão pensar que começa as casas da comunidade que é o começo aí eu vou mostrando pra vocês é uma comunidade pequena que é aproximadamente 25 a 30 a casa vamos subindo mostrando uma casinha boa que nós temos aqui na vila estão cedinho aqui filmando essa aqui é a casa de dadinha nós temos ela no vídeo de rosa no feijão adubado da rosa tadinha tá lá no vídeo subindo até a caixa d'água mostrando pra vocês essa casa aqui muito bonita aqui é o orelhão o orelhão já não ninguém faz mais ligação depois da chegada da internet aí aposenta o orelhão mas serviu muito pra comunidade esse orelhão é uma casa muito bonita é essa arrumadinha quintal grande tem até piscina vamos subindo eu vou mostrando pra vocês aqui nós temos a igreja a igreja sembreia igreja muito bonita reformaram agora a pouco muito bonita mesmo aqui é a casa do meu pai aqui é a garagem onde eu guardo o carro nega tá aqui ó minha gata nega e a frente é muito bonita cheio de mata Essa aqui é a minha casa aqui, aqui é onde eu moro, eu e Rosa e Maria Eduarda, minha filha. Aqui eu tenho as abelhas, é Urusul nordestina, na hora dessas já estão, já está no meio do mundo elas trabalhando, começa cedo, aqui eu tenho mais abelhas, abelha Urusul, vamos lá, vou até lá em cima e mostrar para vocês a vida inteira, vamos subindo, mostrando. Aqui tem uma terra de construção, vamos fazer outra casa. Vamos terreno aqui, vamos fazer mais uma casa para a comunidade. A casa do nosso amigo Zé Amário, ele cantava frio e bem aqui de frente a mata, já começaram cantando. Aqui a gente faz reunião da comunidade aqui, todo mês tem reunião. para falar dos assuntos do que está acontecendo, alguma coisa para resolver, é nessa casinha aqui. Vamos subindo. aqui é um lugar bom para viver, para morar, trabalhar na roça, muito bom. ali está, aqui é a casa do Davi, amigo nosso também. O cachorro dele ali está meio bravo querendo vir, pegar. aqui é o colégio, aqui é o colégio, vou mostrar para vocês a frente. aqui é o colégio, os colégios tem quatro salas, eu acho, quatro salas, tudo murado, muito legal. na mata, os passarinhos, 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 passarinhos grandes, passarinhos bonitos. olha pessoal aqui é o final da vila da comunidade essa aqui é a última casa essa é a serigueira aí comecei de baixo, na da primeira casa até a última ali é a nossa caixa d'água que manda água, a água desce de gravidade desce por aqui abaixo vende lá da cacimba e abastece todo mundo olha aí pessoal aqui é o açudar da comunidade que coisa linda muita água na hora dessa chega está fumaçada a água está frio olha aí coisa linda está surdo e faz uns 25 anos mais ou menos que foi construído aqui é o quintal do pessoal olha da casa da comunidade muito bonito bom pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo da nossa comunidade se inscreva no canal que é muito importante o nosso canal crescer e até o próximo vídeo se Deus quiser e Kluxro Andre uma e nós vamos é